O Desportivo O Desportivo está comigo, está contigo, está com todos nós O Desportivo é grande porque é unido E sabe bem o sentido da alma sem corpusão O Desportivo a perder ou a ganhar Com valor sabe marcar uma nobre posição No Desportivo nunca estamos só O Desportivo está comigo, está contigo, está com todos nós O Desportivo nunca estamos só O Desportivo está comigo, está contigo, está com todos nós O seu atleta sempre firme sem temer Suas cores a defender, põe na luta o coração E com razão quando acaba por vencer Toda a gente anda a dizer Desportivo é campeão No Desportivo nunca estamos só O Desportivo está comigo, está contigo, está com todos nós O Desportivo nunca estamos só O Desportivo está comigo, está contigo, está com todos nós O Desportivo é grande porque é unido E sabe bem o sentido da alma sem corpusão O Desportivo a perder ou a ganhar Com valor sabe marcar uma nobre posição No Desportivo nunca estamos só O Desportivo está comigo, está contigo, está com todos nós No Desportivo nunca estamos só O Desportivo está comigo, está contigo, está com todos nós No Desportivo nunca estamos só O Desportivo está comigo, está contigo, está com todos nós O Desportivo está comigo, está contigo, está com todos nós